Tenho a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevam para a apresentação do diploma. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e Membros do Governo. As chamadas televisões legislativas, o subgrupo da televisão pública, são cada vez mais numerosas e influentes no contexto dos sistemas políticos parlamentares. A primeira televisão legislativa nasceu em 1979, nos Estados Unidos. Na Europa, a França foi o primeiro país a criar um canal parlamentar logo no início da década de 90 do século XX. Em Portugal, o canal parlamento começou a transmissão em direto dos trabalhos parlamentares via cabo em 2002. No início deste ano, o canal parlamento iniciou a emissão em sinal aberto, algo que permitiu o acesso universal da população a esta plataforma de divulgação do trabalho parlamentar. Na atualidade, são rares os parlamentos europeus que não possuem plataformas por cabo ou em sinal aberto de transmissão televisiva. Os canais parlamentares permitem a transmissão sem cortes ou edição dos trabalhos parlamentares. Deste modo, a atividade parlamentar torna-se mais visível e transparente. A informação a respeito dos assuntos comunitários torna-se mais global e o pluralismo político passa a ter mais espaço de afirmação. Os cidadãos podem, assim, libertar-se de todo o género de tutelas interpretativas e de agendas mediáticas. Escolhem livremente o que mais lhes interessa no âmbito da parlamentar em discussão e constroem o seu próprio juízo crítico, com recurso a fontes diretas, a respeito dos assuntos debatidos e dos diversos posicionamentos políticos exteriorizados. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e Membros do Governo. A experiência dos parlamentos que criaram os seus próprios canais parlamentares demonstra que os níveis de fiscalização e de exigência em relação ao trabalho parlamentar por parte das respectivas comunidades políticas aumentaram muito. A consequência deste facto foi o aumento muito substancial da produtividade em termos de discussão política, do número de iniciativas parlamentares e da participação popular no âmbito de mecanismos consagrados em cada instituição parlamentar do trabalho parlamentar. Os canais parlamentares implicaram, assim, mais transparência, mais informação e mais exigência no âmbito dos sistemas políticos democráticos. Isto provoca, forçosamente, o reforço dos níveis de qualidade do trabalho parlamentar e o incremento do conhecimento mútuo entre os eleitos e os eleitores. Tudo isto é crucial para a sobrevivência e reforço das democracias representativas. No contexto geral do aumento da visibilidade do trabalho desenvolvido pelos parlamentos de âmbito nacional, os parlamentos regionais não podem ficar para trás. A preservação dos mecanismos de afirmação identitária e de auto-governo depende, fundamentalmente, do prestígio e da visibilidade das suas instituições parlamentares. Esses fatores de valorização estão diretamente relacionados com a divulgação das suas atividades e da sua eficácia, enquanto caixa de ressonância credível da complexidade e do pluralismo da sociedade que representam. Nesse sentido, a criação de uma relação assimétrica de visibilidade e de legitimidade entre as instituições parlamentares nacionais e regionais, em detrimento destas últimas, representa um risco para as autonomias regionais. É justamente por isso que os parlamentos dos territórios dotados da autonomia política têm vindo a sentir a necessidade de criar os seus próprios canais parlamentares. No caso específico dos Açores, a assimetria entre os mecanismos de visibilidade da Assembleia da República e da Assembleia Legislativa tem vindo a incrementar-se. A Assembleia da República exufrui de uma emissão própria por cabo e de uma presença crescente nos grandes canais informativos portugueses e, desde o início do ano 2013, de uma emissão em canal aberto. A tendência é exatamente a inversa no que diz respeito à Assembleia Legislativa. A divulgação dos trabalhos parlamentares açorianos é cada vez mais residual no espaço televisivo e o enfraquecimento progressivo dos órgãos de comunicação social regionais não permite perspectivar qualquer inversão desta tendência no âmbito da imprensa escrita e das rádios. A criação do canal-parlamento, que transmite em direto e em canal aberto as reuniões do plenário e, eventualmente, das comissões da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, constitui uma necessidade premente do nosso sistema político. Os enormes custos associados à criação de um canal-parlamento semelhante ou da Assembleia da República tornam inviável uma solução deste tipo para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Neste sentido, a melhor solução para garantir a transmissão televisiva em direto e em canal aberto dos trabalhos parlamentares passa pela formalização de um protocolo entre a Rádio e a Televisão de Portugal e a Assembleia Legislativa. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e Membros do Governo, O Centro Regional dos Açores da RTP faz, atualmente, a cobertura das reuniões plenárias com diretos ocasionais e também de grande parte das reuniões das comissões parlamentares. Tem, por isso, uma estrutura logística montada e dispõe de pessoal qualificado que pode garantir a transmissão televisiva de forma integral dos trabalhos parlamentares. A esta capacidade do Centro Regional dos Açores da RTP deve juntar-se o contributo dos meios técnicos e humanos que a própria Assembleia Legislativa dispõe no âmbito da transmissão online das reuniões plenárias. Estes meios terão de ser, obviamente, reforçados, mas parece evidente que a utilização do Sinal e de outros meios logísticos da RTP Açores permitirá desenvolver um projeto de baixo custo. No que diz respeito à natureza, direção e linhas orientadoras do Canal do Parlamento Açores, importa referenciar o seguinte. O Canal do Parlamento Açores deverá funcionar numa mancha horária devidamente calendarizada e largamente pré-determinada, nas reuniões do plenário e, eventualmente, nas comissões parlamentares, integrando também os necessários mecanismos de flexibilidade inerentes à imprevisibilidade da evolução dos trabalhos parlamentares. Isto obrigará o Parlamento a melhorar a planificação das suas atividades, nomeadamente no âmbito da calendarização das reuniões das diversas comissões parlamentares. O futuro protocolo a assinar entre a Assembleia Legislativa e a RTP assegurará a autonomia de gestão, por parte da Assembleia, do espaço de transmissão que vier a ser contratualizado. Para esse efeito deverá ser criado, à imagem do que sucede com o Canal do Parlamento da Assembleia da República, um Conselho de Direção que tomará as decisões relativas à programação do Canal do Parlamento Açores, composto por um representante de cada grupo e representação parlamentar, deliberando por unanimidade, sem prejuízo do direito de recurso para a Conferência dos Grupos e Representações Parlamentares. Resta dizer que ficou acordado em sede de comissão que as negociações entre a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e a Rádio e a Televisão de Portugal só deverão iniciar-se, como é lógico, a partir do momento em que exista uma concreta definição acerca do futuro modelo organizativo e empresarial da RTP-Açores, na sequência dos contactos que atualmente decorrem entre o Governo dos Açores e a RTP. Diz-se. Muito obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Sr. Deputado Pedro Moura, tem a palavra. Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Obviamente que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista sempre foi a favor de todas as iniciativas que visem dar maior visibilidade à atividade parlamentar e aos deputados. Pensamos que a solução proposta face à forma como funciona o nosso plenário é adequada ao prever sinergias com a RTP-Açores. É claro que isto pressupõe uma ponderada e equitativa negociação que desde logo implica sabermos o futuro próximo da própria RTP-Açores. Efetivamente, essa negociação deverá salvaguardar a autonomia editorial do Canal Parlamento, bem como ser devidamente harmonizada com a missão de serviço público que a RTP-Açores deve continuar a assegurar e cujo financiamento, em primeira linha, cabe, de acordo com a lei, ao Estado. Quanto ao Canal Parlamento, pensamos que ele deve seguir o figurino do já existente para a Assembleia da República, tendo essencialmente uma produção não editada, constituída maioritariamente por transmissões em direto. O seu Conselho Editorial deve integrar representante de todas as forças políticas com assento parlamentar, devendo deliberar por unanimidade. Atenta a estreita ligação constante do objeto desta proposta entre a RTP-Açores e o futuro Canal Parlamento, a concreta efetivação deste projeto passará pela rápida definição do futuro da RTP-Açores. Nessa medida, vemos como positiva a proposta de substituição apresentada pelo proponente, pelo que iremos votar a favor. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Jair Andrade, tem a palavra. O projeto de resolução do PPM, de criação do Canal Parlamento do Açores, merece naturalmente a concordância do Partido Social Democrata, por uma questão de princípio. Apostamos na valorização do Parlamento e defendemos uma política de proximidade entre os eleitos e os eleitores. O Parlamento é a fonte de legitimidade e o centro de decisão do nosso sistema político. É o Parlamento que origina, suporta e fiscaliza o governo dos Açores. É o Parlamento que propõe ou acolhe as opções programáticas e os instrumentos orçamentais da governação açoriana. Começam ou passam por aqui as principais decisões que determinam ou influenciam a afirmação coletiva da região autónoma dos Açores, nos contextos nacional, europeu e atlântico, tanto quanto o cotidiano individual dos açorianos, desde Santo Espírito até à Fajã Grande. Portanto, tudo o que se passa no Parlamento dos Açores interessa a todos os açorianos. Pelo menos assim devia ser. Mas não é o que parece. Falta tornar a atividade parlamentar mais atrativa. E é preciso levar o Parlamento para junto das pessoas. Ninguém reconhece aquilo que não conhece. O primeiro passo desse longo caminho é mostrar quem somos e o que fazemos. A sistemática transmissão direta e integral das sessões plenárias do Parlamento dos Açores pode ser um primeiro grande contributo para o conhecimento e, sobretudo, para o reconhecimento do principal órgão do Governo próprio da região. Temos que nos mostrar aos açorianos, numa relação direta, do corpo inteiro, olhos nos olhos, com as nossas forças e as nossas fraquezas. Naturalmente que essa exposição pública representa também um novo desafio para o próprio Parlamento. Mas temos que estar à altura dessa exigência contemporânea. Aliás, temos mesmo essa obrigação. De prestar contas do trabalho que fazemos a quem nos elogia. E devemos para isso cumprir a nossa parte de criar as condições para que o trabalho todo esteja sempre ao alcance de todos. Isso já é possível em suporte online, mas será mais eficaz em sinal da televisão. É neste enquadramento que se insere a perspetiva de instalação do chamado Canal de Parlamento dos Açores. Se a existência de um Canal de Parlamento é já plenamente justificada no contexto nacional da Assembleia da República, que até acaba de crescer da distribuição por cabo para a difusão em sinal aberto, ela ganha pertinência ainda mais acrescida num espaço como o nosso de descontinuidade territorial. A televisão une o que o mar separa. O Canal de Parlamento dos Açores pode ser a bancada do público que a geografia não permite preencher fisicamente. Os açorianos devem poder conhecer integralmente o que se passa neste hemiciclo da horta, o coração político dos Açores. E não faz sentido que acedam melhor à Assembleia da República do que ao Parlamento Regional. Temos, portanto, a obrigação de tomar uma iniciativa. É certo que a difícil conjuntura que vivemos não permite avançar para projetos megalómanos de orçamento incomportável. Mas é verdade que o projeto pode ser, e deve ser, implementado faseadamente, desde logo potenciando os recursos existentes. Ainda que numa primeira fase de caráter experimental se assegure tão só a transmissão direta das sessões plenárias, remetendo para uma fase posterior a gravação integral das sucessivas reuniões das diferentes comissões, devemos começar por aproveitar e potenciar os recursos existentes nos meios técnicos e humanos da Assembleia Legislativa e, sobretudo, da televisão açoriana. O Centro Regional da RTP é, naturalmente, o nosso parceiro produgiado para a criação e funcionamento do Canal do Parlamento dos Açores, desde logo, utilizando o seu suporte de difusão. Se bem interpretamos o projeto em debate, o Canal do Parlamento dos Açores não será, naturalmente, uma estação de televisão e nem sequer, em bom rigor, um canal próprio, mas tão somente um espaço autónomo na emissão assegurada pela RTP Açores. É, por isso, um projeto que lhe interessa a todas as partes. Aos açorianos, ao Parlamento e à RTP. Aos açorianos, porque passam a poder assistir às sessões plenárias do seu Parlamento, sempre que quiserem e mesmo que não queiram sempre. Ao Parlamento, porque ganha a projeção pública e permanente que precisa e merece, mostrando o seu plenário, tal qual ele decorre. À RTP Açores, porque alarga substancialmente da sua programação de conteúdos regionais, pelo menos uma vez por mês, afirmando a identificação açoriana no lugar da emissão de proveniência exterior e reforçando desta forma a sua condição de serviço público. O primeiro passo é estabelecer uma equipa de trabalho, política e técnica, entre o Parlamento Regional e a RTP Açores, para avaliar e quantificar a implementação deste projeto. É isso que nos é proposto aqui, para reunir a informação concreta que fundamenta uma futura deliberação final sobre esta matéria. Sabemos para onde queremos ir. Importa agora perceber como podemos lá chegar. A iniciativa em apreço tem este mérito e merece ser apoiada nesse sentido. Obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra a Sra. Deputada Zorália Soares. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Presidente do Governo, Sras. e Srs. Membros do Governo. Antes de mais dizer que, obviamente, o Bloco de Esquerda dará o seu voto favorável a este projeto de resolução do PPM, que recomenda à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores que crie o Canal Parlamento Açores. Por todas as razões que já foram aqui expendidas, que nós subscrevemos e que, no fundo, se resumem a proporcionar uma maior ligação entre os eleitores e os eleitos, o mesmo é dizer uma maior informação e, quiçá, uma maior credibilização do nosso trabalho, do trabalho político, do trabalho desta Casa, do trabalho dos deputados em favor das nossas populações. Estando perfeitamente de acordo com este projeto de resolução e, sendo eu própria e o Bloco de Esquerda uma adepta e adeptos da criação deste Parlamento e, portanto, saudando esta iniciativa do PPM, lamento ter que dizer, neste momento, que aqui, agora, tenho uma sensação da orquestra do Titanic. E é com pena que o digo, porque gostava que nós estivéssemos aqui todos entusiasmados com a criação deste Canal Parlamento e com o que ele pode representar de positivo para a classe política desta região e, sobretudo, para a informação e para o exercício da cidadania informada das nossas populações. Mas o meu sentimento é o sentimento da orquestra do Titanic que toca enquanto tudo está a ruir à sua volta. E vou explicar-me, senhoras e senhores deputados. Nós temos, de facto, tudo a ruir à nossa volta, a começar pelo Governo da República e a acabar na RTP Açores. E penso que é bom que tenhamos consciência disso. Temos um Presidente da República que tem um Governo, mas não o quer, quer toda a gente no Governo e, se calhar, nenhum de nós, e nenhuma de nós está livre de um dia deste ser convidado para fazer parte daquele Governo onde todos têm que estar, mas onde, na realidade, ninguém quer estar, a não ser o senhor Presidente da República. Estamos confrontados com a possibilidade muito real de termos eleições antecipadas no nosso país, provavelmente queira ou não queira o senhor Presidente da República, antes de julho de 2014. Temos um grupo de trabalho, eu estou a falar do Canal do Parlamento, o senhor deputado é que está distraído. Estou a falar do Canal do Parlamento e do seu veículo principal que se chama RTP Açores, certo? Temos um grupo de trabalho que foi criado em janeiro com representantes do Governo Regional e da RTP Portugal e que desde janeiro reuniu uma vez e, portanto, não tem nenhuma conclusão, nenhuma solução, nenhuma proposta para a RTP Açores. Temos uma reunião decisiva marcada para o dia 17 deste mês, tanto quanto sei, entre o senhor Presidente do Governo Regional e o Ministro da Tutela. Reunião de que todos esperamos saia alguma orientação, pelo menos no sentido de sabermos o que é que nos espera. Há RTP Açores? Não há RTP Açores? Que raio é que vai haver em termos de serviço público, de rádio e televisão, na região autónoma dos Açores e para estas populações? Temos trabalhadores da RTP Açores que estão aqui nesta sala, que estão ali em cima, que não sabem até quando é que os seus postos de trabalho estão assegurados. Temos trabalhadores da RTP Açores que, no exercício da sua liberdade, estão a rescindir os seus contratos e a aposentarem-se e a reformarem-se antecipadamente, mas que não vão ser substituídos. Ou seja, há falta de recursos humanos, de recursos técnicos, de recursos de equipamentos, de falta de instalações e, portanto, de todos os centros a ruir, na Horta, na Terceira e em São Miguel, acrescenta-se agora o exercício da liberdade de uma quantidade significativa de trabalhadores que se vão embora e não serão substituídos. E, Sras. e Srs. Deputados, eu pergunto o que é que nós estamos aqui a fazer. Com todo o respeito, com todo o entusiasmo pela proposta do PPM da criação deste canal, eu penso que este é o momento de pensarmos mais e de nos preocuparmos mais em defender a RTP Açores, porque sem ela não há canal de Parlamento, entendamos-nos bem, do que, claro que vamos aprovar o canal de Parlamento, mas a sensação que eu tenho é, volto a repetir, é a Orquestra do Titanic, vamos aprová-lo, mas nós não sabemos o que é que vai ruir mais à nossa volta do que aquilo que está a ruir. E não podia deixar de partilhar com as Sras. e os Srs. Deputados esta sensação de alguma incongruência entre aquilo que vou votar convicta de que estamos a ter uma boa decisão, mas a possibilidade de que ela não venha sequer a ser implementada nos tempos mais próximos ou, quiçá, de maneira nenhuma, o que seria verdadeiramente lamentável. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Silveira. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sra. e Srs. Membros do Governo. Começar por felicitar o PPM e o Deputado Paulo Estevam por hoje nos trazer aqui a esta casa, este projeto de resolução que visa criar o canal do Parlamento do Açores. E, de facto, a Sra. Deputada Doralha de Soares acaba, na sua intervenção, de dizer que isto de pouco serve quando não sabe se vamos continuar a ter RTP-Açores, ou em que modelo, ou como, ou se vamos. O facto é que, no entender do CDS, este é um projeto de resolução importante e, sobretudo importante, não só porque permitirá divulgar o trabalho dos representantes do povo açoriano nesta casa, mas também porque, segundo aquilo que está neste projeto de resolução, poderá ser uma mais-valia também para a manutenção do Centro Regional da RTP-Açores. E, por isso, parece-nos que, em boa hora, este assunto aqui é discutido. E aqui é discutido depois de uma série de diligências que fez a Comissão Parlamentar e em que tivemos a oportunidade de perceber que o canal do Parlamento, mesmo a nível nacional e na Assembleia da República, apesar de não ser visto durante muitas horas consecutivas, como é óbvio, pelas pessoas, é visto por muitos milhares de pessoas, determinadamente naquilo que as pessoas pretendem ver em relação ao trabalho parlamentar que é desenvolvido e, nomeadamente, em relação aos deputados de cada zona por onde são eleitos e em que as pessoas têm mais apetência em perceber qual é o trabalho que desenvolvem. E, por isso, achamos que, para além de toda a importância que tem o projeto de resolução, quer na divulgação do trabalho parlamentar e daquele que é o trabalho desenvolvido por aqueles que nos elegem, poderá, e bem, como visa o projeto, ser uma mais-valia para o Centro Regional. E não temos nenhuma dúvida que esta é uma simbiose onde todos podem ganhar. Pode ganhar os açorianos, pode ganhar o Parlamento, pode ganhar o povo açoriano e o Centro Regional. E, por isso, aquilo que nós apelamos ao ser aprovado este projeto de resolução, quer à Sra. Presidente da Assembleia, quer aos restantes membros da Mesa, é o seu empenho para que esta resolução e, após, é certo, a reunião que o Sr. Presidente do Governo Regional manterá com a RTP-SA e em que se vai definir, ou no grupo de trabalho, peço desculpa, ou a reunião que tem o Sr. Presidente do Governo para ser mais preciso, a reunião que irá ter o Sr. Presidente do Governo com o Sr. Ministro que tem a tutela da RTP-SA para ser mais preciso. E, portanto, após essa reunião e após as conclusões que daí saírem, esperemos que, esperemos que, e ao ser aprovado este projeto de resolução, que, quer a Sra. Presidente, quer a restante Mesa, tenha empenho para que se cumpra o mesmo e que, num futuro muito próximo, tenhamos o canal do Parlamento nos Açores. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. e Srs. Membros do Governo. A representação parlamentar do PCP apoia esta iniciativa do Partido Popular Monárquico, designadamente, e em saúde, até a disponibilidade do Deputado Paulo Estevão em ter acolhido uma medida de precaução relativamente à questão à questão do futuro da RTP e da, enfim, já referida a reunião que está agendada entre o Sr. Presidente do Governo e, suponho que será o Ministro Poiares. Julgo que é ele que tem a tutela do... Sabe-se? Pois, temos sempre aqui algumas dúvidas. E, de facto, julgamos que esta iniciativa do PPM tem este valor. O valor de apontar para a criação de um canal, do canal Parlamento, enfim, com todas as virtualidades que já aqui foram referidas e que me excuso de voltar a repetir, mas não posso deixar de ter aqui algumas preocupações, designadamente algumas que já aqui foram colocadas pela deputada Zoraida Soares e que tem a ver, de facto, com a situação que se vive atualmente na RTP Açores e sobre o seu futuro. É bom que nos lembremos que, por exemplo, a delegação da RTP Açores na cidade onde nos encontramos está a atravessar momentos muito críticos e não se vê sequer da atual direção da RTP Açores nenhuma vontade de resolver o problema, quando também é sabido que, se houvesse essa vontade, algumas dificuldades que se estão a atravessar aqui na delegação da RTP Açores na cidade da Horta e nós sabemos todos, pelo menos quem passa pelo canal Parlamento, qual é a situação que se está a viver. Aliás, o realizador do programa já devia ter, enfim, já tinha sido deferido o pedido de saída, mas, entretanto, teve de se, a RTP pediu-lhe para estar mais algum tempo para cobrir esta sessão plenária. E a verdade é esta que é dizer. Há aqui um conjunto de circunstâncias. Se algumas têm a ver com Lisboa, outras têm a ver com a direção da RTP Açores. É bom que nós tenhamos consciência disso, porque a direção, a atual direção da RTP Açores, está, como eu disse no plenário passado, como questionei a quando da audição, está, digamos, a enterrar ainda mais, ou a fazer o óbito àquilo que é a RTP Açores. Agora, eu tenho aqui dúvidas, de facto, que se prendem com as questões que a deputada Zoraida Soares levantou, e que têm a ver com o seguinte, que não se entenda, que não se entenda de maneira nenhuma, esta questão, que é a primeira responsabilidade pela RTP Açores, é do Estado, como muito bem referiu o deputado Pedro Moura. E, portanto, não será aceitável, pelo menos por parte da representação parlamentar do PCP, não será aceitável, que, ancorando-se nesta iniciativa, que aqui vamos aprovar por unanimidade, se transfiram responsabilidades que são do Estado para a região. Isso, por parte da representação parlamentar do PCP Açores, não será, não é aceitável, nem nunca terá o apoio, o nosso apoio. Aquilo que cabe ao Estado, deve ser assegurado pelo Estado. E, portanto, isto para que fique claro, porque há aqui, eu tenho essa preocupação, tenho essa preocupação, e estou na expectativa para ver o que é que acontece, se essa reunião entre o Sr. Presidente do Governo Regional e o Ministro Poiares, se ainda for ele, e se vier a acontecer, qual será o resultado dessa reunião. Mas, e reitero novamente, não é aceitável, ou a representação parlamentar do PCP não aceita, que o Estado, em consequência daquilo que hoje aqui vamos aprovar, caia na tentação de passar para a região responsabilidades que são suas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevam, tem a palavra. Sra. Presidente, Sras. Deputados, Sr. Presidente e Membros do Governo, bom, em primeiro lugar, congratular-me pela aprovação desta iniciativa, que a partir deste momento será, já foram, Sr. Vice-Presidente, já foram anunciados diversas, o sentido de voto, o sentido de voto, eu vou tentar não dizer nada que altere o vosso posicionamento. Aliás, eu estive muito tentado a não falar, estive muito tentado a não fazer uma segunda intervenção. Mas devo dizer-vos, devo dizer-vos que a aprovação deste projeto de resolução é importante para a divulgação dos trabalhos do Parlamento, é muito importante também, do ponto de vista do espírito que anima também esta iniciativa, que é o seu baixo custo. É muito importante que algumas críticas que tenho visto em relações de projeto, em que de facto falam de um canal autónomo, um canal que poderia vir a ter a mesma estrutura e a mesma despesa que o canal do Parlamento a nível da Assembleia República, não é nada disto. Isto não é um projeto de milhões, é um projeto à nossa escala, de acordo com as circunstâncias em que nós estamos. E também não significa, está afastado, Sr. Deputado, a nível Pires, essa sua preocupação em relação a que o Estado possa aligerar aquelas que são as suas responsabilidades. Está afastada essa oportunidade. Devo dizer, em relação a este projeto, certeza absoluta. Segundo aspecto muito importante, a alteração que foi sugerida pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista é uma proposta que foi acolhida pela representação parlamentar do PPM, no sentido que é lógica, é lógica, é evidente que não se pode negociar, tendo em conta as incertezas que existem em relação ao projeto televisivo nacional, não só, e também a nível das regiões autónomas dos Açores. E, portanto, é evidente que aqui o que nós temos que confiar é que o Presidente do Governo Regional, está a negociar em nome do Governo, da região, da região autónoma dos Açores, e eu estou absolutamente convencido que fará o possível e o impossível para conseguir os melhores resultados possíveis para a região. Não tenho nenhuma dúvida em relação a essa questão. Agora, a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda já começou aqui uma emissão alternativa do nosso canal, a primeira emissão alternativa do nosso canal, que é, de facto, a Sra. Deputada está preocupada com o Governo da República, o que é que vai acontecer com as declarações do Sr. Presidente da República, enfim, com o fim do mundo. Mas eu digo-lhe uma coisa, sim, eu digo-lhe uma coisa, eu digo-lhe uma coisa, eu digo-lhe uma coisa, tendo em conta, eu digo-lhe uma coisa, pode ter a certeza, pode ter a certeza de uma coisa. Se há um país, e os operadores externos também podem ter a certeza de uma coisa, se há um país que é confiável, se há um, não para si, para si, para si, exatamente do lado oposto dos mercados, estou a falar para si, a questão é esta, quer dizer, se há um país que é confiável, é um país que está aqui há 900 anos, com reis, bons e do piorio, com presidentes da República bons, com presidentes da República médios e maus. Nós temos suportado tudo, Sra. Deputada, eu tenho a certeza, e os mercados deviam olhar para isto, quem está sempre, sempre aqui, ao longo de quase mil anos, é Portugal, e portanto, não será o fim, já passámos por crises muito priores. É evidente, a Sra. Deputada está preocupadíssima com as declarações do Sr. Presidente da República, eu devo-lhe dizer, devo-lhe confessar que também, estou preocupado porque eu acho que aquelas declarações é uma espécie de oráculo indecifrável. Portanto, neste momento, neste momento, eu tenho grandes dúvidas, tenho grandes dúvidas de como é que vão evoluir, como é que vai evoluir a situação política. E devo-lhe dizer, e devo-lhe dizer, que em relação a essa situação me preocupa, mas eu tenho a certeza que não vem o fim do mundo e tenho a certeza absoluta que as instituições democráticas continuarão a funcionar em Portugal e tenho a certeza absoluta que vamos resolver esta crise política e esta crise económica como já resolvemos centenas de outras crises. Ouça, Portugal é um país eternamente em crise e Portugal é um país eternamente a sobreviver perante as circunstâncias mais adversas. E portanto, a questão aqui, e vamos focalizar-nos, é criarmos um consenso político em relação a este serviço que é um serviço essencial para a democracia, é um serviço essencial para a divulgação e para que as pessoas tenham uma informação mais completa possível sobre o que aqui se passa, sobre o que os seus representantes aqui estão a fazer. Essa parte é a parte essencial. O clima de incertezas, o clima de incertezas políticas e económicas e até institucionais existe, senhora deputada, existe. Mas há uma coisa que fica de certeza absoluta. Nós vamos ter um governo deste país, vamos ter eleições ou não, não sei se vamos ter agora, se vamos ter em 2014 ou em 2015, mas tenho a certeza que vamos ter um governo e que vamos ter um governo regional e um governo de república que irão negociar e tenho a certeza absoluta que nós vamos ter também a sobrevivência da RTP e que vamos ter um parceiro com quem negociar. e tenho a certeza que esta decisão política que hoje se toma é uma decisão muito importante, que é uma decisão tomada por unanimidade e temos aqui uma opção. E, portanto, vamos ver como é que as coisas evoluem, mas estou absolutamente convencido que, a partir de agora, oferecemos aos açorianos uma mais-valia muito importante para a democracia nos Açores, oferecemos uma mais-valia muito importante para quem quer seguir o trabalho dos parlamentares, dos seus representantes e que aumenta a interatividade entre eleitos e eleitores. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. Vamos, então, passar à votação do projeto de resolução. As senhoras e os senhores deputados concordam. Façam o favor de se manter como estão. O projeto de resolução foi aprovado por unanimidade. Obrigada.